Estes são só alguns dos materiais que são utilizados neste curso oferecido pela Tigre. É um curso de elétrica e hidráulica. Quem vai falar um pouco mais sobre o trabalho é o José Carlos Duarte, ele é instrutor técnico da empresa. José Carlos, em primeiro lugar, o que vai ser ensinado nesse curso? Esse curso é voltado para o curso de hidráulica e elétrica. Não há necessidade da pessoa ter conhecimento, porque a gente vai partir desde o ponto zero. E a pessoa vai sair daqui podendo fazer muitas coisas aí na sua própria casa ou até mesmo para o mercado, se ele tiver a fim de trabalhar. Quem pode participar de um curso como esse? A comunidade em geral pode participar. A idade tem limites, mas a comunidade em geral pode estar participando. E qual que é a intenção desse curso? A intenção é qualificar a mão de obra existente e também proporcionar às pessoas o primeiro emprego e também para os nossos instaladores ter uma equipe qualificada em suas mãos para poder estar trabalhando. Ao invés deles estarem explicando, esse aluno poderá já estar trabalhando para ele e ele levantar novos negócios. Ao fim do curso, essas pessoas recebem um certificado, né? Qual que é a importância nessa área ter um certificado? É importante porque muitas empresas construtoras hoje não estão contratando as pessoas assim. Eles querem saber se a pessoa tem algum curso para poder sim eles estarem trabalhando e serem contratados para essas empresas. É um curso completo? Qual que é a duração? É um curso completo, é um curso de duração de cada curso, é 100 horas, portanto ele vai levar 3 meses o curso. E ao término desses dois cursos, o aluno terá que fazer os dois cursos, ele receberá os certificados e manuais dele. São quantas vagas em cada curso? Seria em torno de 100 vagas para cada um. Como as pessoas podem fazer as inscrições para esse curso? As inscrições poderão ser feitas pelo WhatsApp 1921129601. Um detalhe, a pessoa poderá, quando entrar em contato, a vaga já estar preenchida. Nós estaremos deixando essas pessoas como suplentes. Pode haver desistência, aí nós estaremos chamando essas pessoas como suplentes. E se caso não conseguir a vaga, ela ficará automaticamente para a próxima turma, porque essa é a terceira do ano. Nós temos mais duas turmas ainda para terminar esse ano para estar fazendo. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Olha, é uma oportunidade para quem quer se qualificar profissionalmente. O curso acontece a partir do dia 11, de segunda a quinta-feira, tem dois horários. Das 12h15 até as 5h15 e das 7h às 22h à noite. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, que é 1921129601. E os cursos vão acontecer no centro de treinamento dentro da unidade, que fica na Avenida Brasil, número 4233, no Distrito Industrial. E o mais importante é que o curso é de graça. Paula Reis, de Rio Claro. E o mais importante é que o curso é de graça.